O capítulo da Agenda de Futuro de hoje entrevista o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Samir Nemi. Olá, presidente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Geisa, pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aqui do Fórum de Desenvolvimento. Essa casa tão importante para o Estado do Rio de Janeiro, que é a Assembleia Legislativa. Nos próximos quatro anos, o que não pode ficar de fora da agenda dos deputados estaduais eleitos? O Estado do Rio de Janeiro passa por um momento, ao meu ver, de reestruturação, de reerguimento. Eu acho que a sociedade civil e a administração pública têm um papel importantíssimo para que isso seja avolumado. Então, políticas públicas precisam ser construídas para que esse ambiente de negócios e, logicamente, a disponibilidade de estrutura a quem quer empreender no Estado também seja ofertado. Então, a gente tem participado e se aproximado bastante das estruturas do Estado no sentido de promover a desburocratização, no sentido de promover a simplificação de processos, a reorganização desses fluxos que os empresários precisam cumprir para que eles possam estar regulares para com o Estado do Rio de Janeiro. É a possibilidade da redução da carga tributária. Hoje, no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma das maiores cargas tributárias de ICMS do Brasil e a gente precisa ganhar competitividade frente aos outros estados, oferecendo uma carga tributária menor e, logicamente, condições para que as empresas se estabeleçam aqui, logisticamente falando, em termos de segurança também, em termos de políticas públicas que favoreçam realmente o empreender no Estado do Rio de Janeiro. E como o CRC pode atuar no desenho, na execução dessa agenda de futuro? A gente já tem buscado os órgãos públicos, a gente já tem firmado convênios com diversas prefeituras, inclusive o governo do Estado também. O objetivo é que a gente possa colocar o conhecimento contábil à disposição da administração pública e essa construção de novos formatos de gestão e de recebimento de informações sociais, fiscais e tributárias têm um fluxo melhor pelo CRC. A gente tem trabalhado muito no mapeamento disso tudo. A gente sabe que o custo do Brasil, e isso até extrapola o Estado do Rio de Janeiro, o custo do Brasil é um custo muito alto para quem quer empreender aqui. A gente tem países vizinhos aqui, como o Chile, em que uma empresa gasta, em média, 220 horas por ano para cumprir suas obrigações com o Estado. E a gente aqui no Brasil, a média de tempo gasto é 10 vezes maior do que isso, 2 mil minutos, 2 mil horas, perdão. Então, a gente precisa repensar esse fluxo para que verdadeiramente a gente facilite a vida de quem quer gerar emprego, gerar renda e trazer prosperidade para o nosso Estado. Então, acho que esse papel preponderante o Conselho de Contabilidade e a classe contábil pode apoiar, porque é ela que administra e operacionaliza toda essa burocracia que é imposta ao empresariado hoje. O senhor pode explicar um pouquinho o papel do CRC no Estado? O Conselho Regional de Contabilidade é uma autarquia federal que regula o exercício profissional do contador e do técnico em contabilidade aqui no nosso Estado. A atuação do contador é uma atuação importante, porque ela apoia diretamente a administração pública, com toda a aplicabilidade do conhecimento contábil, em compliance, em transparência, em prestação de contas e todas as demais vertentes. E ele também faz a intermediação entre a iniciativa privada e a administração pública no cumprimento das obrigações que essa iniciativa privada tem que cumprir. Então, a gente acredita de verdade que o CRC tem um papel preponderante para que esse ambiente de negócios seja otimizado. Qual a importância para o CRC de integrar o rol de instituições que compõem o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui do Estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa? A LERJ tem um papel preponderante, porque é ela que constrói, logicamente, toda a legislação que vai ser colocada para o cumprimento de toda a sociedade. O Fórum, a criação do Fórum, tem um papel mais que democrático, que é trazer todas as entidades da sociedade civil para uma mesa de discussões, para que cada um possa dar a sua contribuição e todo esse estudo legislativo seja ampliado, melhorado, otimizado. Então, a gente vê com bastante importância o papel do Fórum de Desenvolvimento e a gente espera que ele mantenha-se prestigiado pela gestão da LERJ para que a gente verdadeiramente possa, enquanto sociedade civil, contribuir com essa construção de leis da melhor forma possível. Presidente, muito obrigada por ter aberto o espacinho da agenda para poder contribuir com a agenda de futuro do Estado do Rio de Janeiro. Ontem, sempre com a gente, a gente é muito satisfeito de estar próximo de vocês e contribuir com essa evolução do nosso Estado. Nesse bloco, quem também participa é o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio, Sescom RJ, Renato Mansur. Ele falou sobre a importância da desburocratização e destacou a redução da alíquota de ICMS do Estado como medida importante para estar no radar dos deputados nos próximos anos. A gente sempre abre a nossa agenda de futuro falando sobre a atuação e o foco das instituições que compõem o nosso fórum. O senhor pode falar um pouquinho do trabalho desenvolvido pelo Sescom? Posso sim. Eu acho que o Sescom faz um trabalho na área do setor empresarial contábil das empresas de auditoria e perícia. E o que mais é relevante no Sescom, Geisa, é a representação de um setor que representa e orienta os demais setores empresariais, principalmente da pequena e microempresa, que, segundo o Sebrae, são 97% das empresas nesse país geradoras de emprego. Então, esse é o papel mais importante que o Sescom faz pelo setor empresarial. O que não pode ficar de fora é dos debates e da ação do Parlamento Estadual. Eu acho que seria importante a redução da alíquota do ICMS, porque eu acho que hoje é uma das coisas que mais incomodam o setor empresarial, porque temos, se não a mais alta, de todas as alíquotas da unidade da federação no Brasil. Entendeu? Eu acho que é o que incomoda mais o setor empresarial. Os contadores têm um papel importantíssimo também nos municípios, trabalhando no apoio à questão das contas públicas. Em relação à desburocratização, vocês têm alguma agenda específica? Temos. Temos uma agenda que a gente já vem fazendo ao longo do tempo. A gente participa, inclusive, no COGIR, que é um comitê que está sendo regido pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. A Junta avançou muito, desburocratizou bastante. E esse é um papel importantíssimo que a gente vem em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade também fazendo esse trabalho. E você sabe que hoje a Junta do Estado do Rio de Janeiro, por essa razão da desburocratização, ela se tornou uma das juntas, se não a mais rápida, para abrir empresa hoje em todo o Brasil. Abrimos em torno de duas horas, você tem uma empresa aberta. Isso é fato hoje, nos dias de hoje. Então, isso aí é um impulsionamento para o setor empresarial, para o empreendedorismo. Então, acho que é uma das agendas mais importantes. E qual a expectativa do CETCOM-RJ participar da formulação dessa agenda, atuando nos pontos que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado? Olha, Gise, eu acho assim, a gente tem amadurecido muito. Eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, sobre o nosso setor empresarial, a área contábil, amadureceu muito. A gente, na área parlamentar, participando dentro do Congresso, dentro das Assembleias, das câmaras de vereadores, porque esse é um papel altamente relevante. A gente até agora lançamos aí, antes da candidatura, para todos os pleitos dos candidatos. Fizemos o podcast, recebemos candidatos ao governo do Estado, deputado estadual, federal, então, temos também uma agenda. Tivemos lá a Frente Parlamentar da Contabilidade, lá na Câmara, nós abrimos essa porta lá e fomos muito bem recebidos. E estamos também agindo aqui no governo do Estado nesse sentido. Então, a nossa participação tem sido bastante relevante. Eu acho que é importante isso para toda a sociedade, que a gente possa, com a visão empresarial, ajudar o Estado a se desenvolver, a desburocratizar e a melhorar a questão do empreendedorismo no Estado. Qual a importância, para o SESCOM, de participar dos debates, das discussões aqui do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado na Assembleia Legislativa? Nossa, o Fórum é um grande parceiro. Eu acho que essa foi uma das maiores ideias, um gol de placa, o Fórum, o desenvolvimento. A gente vem participando dele. E a construção de tudo isso que nós falamos, algumas coisas aqui, se deu através do Fórum. O Cogiri veio depois. Dentre outros desenvolvimentos que foram feitos, o Fórum é pioneiro. E ele foi a grande ajuda, a grande alavanca para que tudo isso que a gente está fazendo hoje pudesse estar acontecendo. Porque é um trabalho de formiguinha e que leva tempo. A gente sabe disso. E o Fórum realmente é muito importante para nós, Gise. Muito obrigada. Eu sei que você está em trânsito por ter aberto um espacinho na sua agenda para contribuir e desenhar essa agenda de futuro para os próximos anos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Imagina, nós é que agradecemos a oportunidade de poder falar com esse público. Estamos sempre à disposição de vocês. Precisando é só convocar que a gente está aí para contribuir. Tá bom, Gise? Obrigado, querida. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele.